A arrecadação com impostos e contribuições federais somou 102 bilhões 245 milhões de reais em novembro deste ano. O valor ultrapassa em quase 7 bilhões de reais, o que foi arrecadado no mesmo mês de 2015 e representa um crescimento real, ou seja, descontados os efeitos da inflação de 0,1% em relação a novembro do ano passado. O resultado foi divulgado pela Receita Federal nesta terça-feira. A arrecadação no mês de novembro, ela apresenta sinais do aquecimento do consumo decorrente das compras de finais de ano. A questão que a gente precisa ser analisada é se esse crescimento, esse aumento vai se sustentar ao longo do ano. Mas o patamar de arrecadação nesse final de ano segue a série histórica de uma pequena elevação nesses últimos meses. Foi o segundo mês seguido de alta na arrecadação. Em outubro, o valor ficou em 148 bilhões e 700 milhões de reais, um recorde para o mês, impulsionado pelos recursos gerados pelo Programa de Regularização de Ativos do Exterior. Ainda assim, na comparação com os 11 primeiros meses de 2015, a arrecadação segue em queda. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, somou 1,163 bilhões de reais.